O que que quer dizer justificação na Bíblia? A gente já ouviu tantas vezes essa palavra, ah, nós fomos justificados. Quer dizer absorvição, perdão, santificação? O que que essa palavra quer dizer? Eu separei um trecho de um vídeo que vai explicar um pouco melhor, talvez você nunca tenha entendido direito. Mas antes eu sempre tenho aquele pedido, né? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, assina o canal, aperte o sininho, porque assim você ajuda o ministério a chegar mais longe. Vamos lá pro vídeo? É muito importante nesse bloco de ensinamento de Paulo, a gente entender o que quer dizer a palavra justificação. Porque Paulo vai usar muito, mas às vezes a gente não entende o que ele está dizendo. Justificação é o conceito contrário de condenação. Aí você pensa, ah, então justificação é sinônimo de absolvição? Não necessariamente. Aí vem por que que a gente tem que usar a palavra justificação em nenhuma outra, mesmo não sendo tão comum pra gente. É uma palavra jurídica. É difícil. Paulo está usando esse recurso jurídico, muito conhecido pelos romanos, pelos gregos, mas não tão conhecido pela gente. Justificação, ela parece com a absolvição, mas a absolvição pressupõe que a acusação não é legítima. Então, quando eu entro com uma acusação com alguém e ele é absolvido, o juiz está declarando que a minha acusação não procede. E a acusação contra a humanidade procede sim, senhor, porque é o próprio Deus que está fazendo. Ah, então justificação é a mesma coisa que perdão. Mais ou menos. Justificação é uma declaração que você é justo. Não simplesmente um perdão, é mais que isso. É uma declaração ou uma constatação de que o réu é justo. Então justificação é mais ou menos a mesma coisa que santificação. Não também. Eu nunca falei que ia ser fácil entender Paulo e a carta de Romanos. Por que eu estou dizendo que não? Porque essa, na verdade, é uma grande briga e a gente está entrando numa briga que deu entre a igreja católica e a igreja protestante, no concílio de Trento, eles falavam que quando Deus declarava que era justo uma pessoa, ao mesmo tempo ela era considerada santa. E os reformadores estavam dizendo, não, não quer dizer que se Deus declarou você justo, você se torna santo como uma mágica, de uma hora para outra. Existe um diálogo de Hans Kuhn com Karl Barth sobre justificação que foi registrado em 1957. E o Sr. Hans fala que a palavra de Deus sempre é muito eficaz. Ela não é só uma forma de declarar justo, mas é uma forma também que capacita a pessoa a ser justo. E aí tem uma pegadinha que você tem que prestar atenção nessa argumentação. Se o que ele está querendo dizer é que Deus, ao falar que é justo, a gente se torna justo, isso está correto. Mas se ele está querendo dizer que quando Deus fala que a gente é justo, a gente se torna correto, santo, isso já não é o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque o fato de Deus declarar que a gente é justo, vai sim ser eficaz no processo que inicia na sua declaração, mas que vai demorar uma vida toda. O processo de santificação começa no dia que Deus nos fala que a gente é justo, mas só vai acabar ou na volta de Cristo ou quando a gente morrer e estiver com o Pai. Gostou do vídeo? Quer mais? Eu preparei uma jornada com 30 vídeos para ensinar você a ler melhor a palavra de Deus. É só você clicar em algum link aqui embaixo. A inscrição é grátis e você vai receber no seu e-mail. Nos vemos nesses vídeos. A inscrição é grátis.